O carnaval é um momento de descontração, é um momento de felicidade onde todos estão confraternizando, certo? Ah, certo! Eu não sou uma pessoa que comemoro tanto assim, mas a gente deixa isso pra lá. A nossa sociedade hoje, que é uma sociedade que bate de frente com tudo, que a sociedade de hoje não tolera qualquer coisa não. A sociedade de hoje é uma sociedade complicada e é uma sociedade também intolerante e muitas vezes hipócrita. E você sabia que essa intolerância está chegando para as marchinhas de carnaval? No começo dos anos 2000 era uma felicidade, né? Era uma coisa de louco. Nos anos 50 foi o grande auge das marchinhas de carnaval. Hoje, essas marchinhas que muita gente dançou é motivo de intolerância, principalmente da parte preconceituosa. Ao longo dos primeiros vídeos aqui do canal, vocês acham que eu posso ter um formato um pouco duro, rude, muito certinho, muito centrado e tudo mais. Nós conversamos de diversos assuntos nos primeiros vídeos. A gente teve uma descontração e tudo mais, só que a minha visão de mundo, não que a minha visão de mundo seja muito certinha, muito centrada, muito forte, e que a gente não possa ter um humor, não possa levar a vida mais leve. Só que tem algumas coisas que acontecem durante a vida, durante o cotidiano, Teoricamente, a gente não leva tanto assim na esportiva, no humor, principalmente quando a gente percebe que essas coisas acontecem por intolerância de muitas pessoas. A pessoa não tolera umas brincadeiras, não tolera algumas falas, fica um pouco irritada e tudo mais, então algumas brincadeiras ou algumas coisas acabam não pegando muito bem. Recentemente, saiu algumas coisas em relação ao carnaval. Carnaval é aquele momento de felicidade, onde tá todo mundo brincando, onde tá todo mundo se divertindo, dizem que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. É, realmente só começa mesmo, né? Sem contar que o Brasil já não funciona tão bem assim, já faz algum tempinho, né? Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. E o que estourou de assunto foi que as marchinhas de carnaval, tão conhecidas nas décadas de 40 e 50, quem viveu nessa época, que foi minha avó, contou sobre isso pra mim, que os bailes eram bailes, assim, extraordinários, eram coisas de primeiro mundo, que você não via com facilidade e que não era todo mundo que ia, porque era uma coisa chique, era uma coisa sofisticada, se divertia, era sem pertina pra lá, purpurina pra cá, é aquela coisa, né? Aquela bagunça, aquela farofada toda, né? Aquela mistura maravilhosa, só que era uma coisa bacana, era uma coisa divertida e todo mundo adorava. E hoje o carnaval tem a sua modernidade, tem o seu estilo diferente, você continua a ter os bailes, só que ele vai mudando ao longo dos anos, ao longo do tempo. É que o carnaval, por exemplo, de 2017, eles estão abolindo algumas marchinhas de carnaval, que eram sempre cantadas nos bailes, simplesmente pelo fato de ter um preconceito, de ter alguma coisa relacionada a preconceito, a discriminação. Então algumas marchinhas estão saindo desse meio do carnaval, porque elas acabam tendo esse preconceito, essa conotação que o mundo hoje não aceita. Na minha visão, o mundo de hoje, ele é um mundo menos tolerante com as coisas. Ele não vai tolerar você bater de frente num assunto, você discutir muito. Porque se você entrar numa discussão, essa discussão não vai ser uma discussão simples, ela não vai ser uma discussão tranquila. Muito provavelmente, vocês vão bater boca e você provavelmente vai brigar com essa pessoa, e você nunca mais vai falar com ela. E essa intolerância que o mundo de hoje tem, chegou ao carnaval, que é uma época onde você tem que se divertir, onde é uma época que você tem que extravasar. Um mundo que está difícil viver, está difícil lidar com essas coisas. Está difícil lidar, por exemplo, com o emprego, está difícil lidar com a qualidade de vida. E chegou a uma parte que não deveria acontecer dessa maneira, a gente não deveria sofrer dessa maneira. Porque o carnaval é uma época de comemoração. É uma época que você não trabalha, na maioria das pessoas, só que algumas pessoas, elas param, elas ficam nas suas casas e tudo mais, e elas saem para se divertir, elas saem para querer uma diversão, encontrar com os amigos, relembrar alguns momentos. As pessoas viajam, vão para locais onde tem um carnaval tradicional, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Só que essa nossa intolerância chegou exatamente a isso. Você defende as marchinhas preconceituosas? Há um tempo atrás a gente não achava elas preconceituosas. O mundo de hoje analisa melhor essas marchinhas. Porque eu já vi pessoas que se encaixam naquele padrão, por exemplo, tem uma que é da pipa do vovô. E você vê gente com mais idade que canta. Aquela marchinha, por exemplo, da cabeleira do Zezé, que fala sobre a questão de homossexualidade, se ele é ou não é. Eu já vi gente, né, que é assumido, que tudo mais, que canta e que não se preocupa com isso. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, falando que essas marchinhas que são consideradas preconceituosas, podem sair do calendário do carnaval. porque eles acham que é preconceituosa, eles colocam como conotação preconceituosa, seja sexual, seja de uma raça, porque também tem a questão do racismo, também tem uma que fala da questão do racismo, e tem uma que fala até mesmo do preconceito contra a mulher. Que é uma coisa que a gente já devia ter acabado há muito tempo no país, e você ainda tem essa desvalorização, essa desigualdade do homem ser uma coisa lá em cima, e a mulher se submissa a ele, ela está aqui embaixo na ralé, ela ser colocada como uma empregada, por exemplo, porque ela tem que servir ao seu senhor, servir ao homem da casa. Por que a intolerância é perigosa? Porque quando a pessoa não tolera, a pessoa parte para a violência, seja a violência verbal, ou seja a violência física. Porque a ideia, a coisa certa a se acontecer, era você chegar para aquela pessoa que não tolera alguma coisa, e conversar com ela. Mas ela não quer conversar. Esse é o problema também. A pessoa não quer conversar com você sobre isso. Se ela não tolera alguma coisa que você disse, que você defende, acabou. Acabou por ali. Parou por ali. Você não vai conseguir ter uma conversa direito com essa pessoa. Essa pessoa não vai conversar com você direito. Porque ela não vai aceitar discutir com você. Porque o intolerante, tem a opinião convicta daquilo, e dane-se o resto. Acabou. Dane-se o resto. Me dá preguiça essas coisas. Me dá preguiça ter que ouvir ainda esse tipo de coisa. Ter que ver que a gente ainda passa por esse tipo de problema. Cansa ter que ficar ouvindo sempre a mesma ladainha de sempre. E vocês que estão assistindo este vídeo, o que vocês acham da questão de intolerância? E principalmente, o que o carnaval, de qualquer maneira que for pra você, o que ele significa pra você? E principalmente, o que você quer para o seu mundo? Estamos sérios aqui, né? Hoje a gente está num assunto sério. Nós estamos num processo de intolerância muito grande. E de vários assuntos, gente. E você é intolerante a alguma coisa? Não de questão de saúde, tá gente? Não leva essa questão de intolerante, por exemplo, a lactose. Não, não é isso. Tá bom, babrinha? O que você é intolerante? O que você não aceita ver na sociedade? O que você faz pra resolver essa sua intolerância? Porque no momento que você xinga a pessoa, ou que você parte por uma agressão, você perde completamente a razão. Curta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, por favor. Ajuda bastante pra gente. Dá o joinha aí pra você e deixa seus comentários aqui. Nós temos o nosso blog na internet, o endereço está aqui embaixo. E eu vou também deixar o blog aqui, as nossas redes sociais aqui. E até o próximo vídeo. Lembrando sempre que nós estamos postando os vídeos toda quinta-feira. Ok? Galera, até o próximo vídeo. Até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí Tchau.